do Fundo de Participação dos Municípios. A Associação dos Municípios do Paraná quer a atualização do valor com base nos dados do último censo. Isso ainda não aconteceu por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Caso a atualização seja feita aqui no estado, 71 municípios vão receber mais dinheiro. Outros 28 vão perder recursos. Fazenda Rio Grande foi uma das cidades com maior aumento de população. Em 2010, eram cerca de 80 mil habitantes. Atualmente, o número mais que dobrou, chegando a 167 mil. Com o ajuste do valor do Fundo de Participação dos Municípios, a cidade teria um acréscimo de mais de 40 milhões no orçamento. Nós precisamos desse recurso, que são 41 milhões a mais no nosso orçamento, para a gente abrir o nosso hospital, para a gente conseguir abrir novas unidades de saúde, e colocar para funcionar o nosso novo 24 horas e fazer obras de forma mais rápida. Mandaguaçu é outro município que cresceu e está na expectativa para receber um repasse maior. A gente esperava há muito tempo por esse censo, que deveria ter acontecido em 10 anos, aconteceu em 12. Então, é os recursos de todos os serviços públicos aqui prestados, que hoje com deficiência. No Paraná, segundo os dados parciais do censo, 28 municípios diminuíram a população e 71 aumentaram. A preocupação dos que reduziram é que, com o corte na verba de repasse aos municípios, prejudique a administração da cidade. Por conta disso, o STF decidiu liminarmente não atualizar o valor de repasse do Fundo de Participação dos Municípios, com base nos dados parciais do censo. Estamos tentando, há algum tempo, uma pauta com o ministro Lewandowski, também com o Alexandre de Moraes, para sensibilizá-los da importância, mesmo com o censo ainda não ter seu término totalmente pronto, nós já temos essa parcial que traz que esses municípios merecem receber mais recursos. A Associação dos Municípios do Paraná pede atualização do valor do FPM. Nós precisamos tentar reparar essa injustiça, porque os municípios deixando de receber o recurso, que é seu por direito, quem é penalizado é a nossa população.